Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera! Que alto! E aí, estão preparados? Preparados, né? Fazer o que? Gente, o canal está comemorando um milhão de inscritos! Estou aqui com o meu casal de amigos que eu amo de paixão, Fábio e Carol Trentini. Pra esse jogo que vocês amam, um desafio de casal, vocês estão preparados? Estão, eu não vou levar nenhum, nada! Eu também estou preparada! Eu quero ver se eles não vão levar mesmo! Carol, está preparada? Estou preparada! Qual... Ai meu Deus! Qual é a posição favorita na RH do Fábio? Mentira! A gente vai acabar com isso tudo! A gente vai estar no zero, o zero é todo mundo! Para! O Fábio fazia na escola um esporte que ele foi campeão. Qual que foi? Qual foi o real ou o outro? Handball. Vaca! Acertou! Eu mandou nele? É! Ai gente, eu não sei a regra! Ai! Vaca! Vai ter volta! Qual que era o que ele falava no real? Não! Outra ele dizia que é que ele fazia... É que eu fiz atletismo também! Isso é que ela fala sempre que é ginástica olímpica! Não é que eu falo... 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 Toma! Eu ia ter que ter falado no meu... Estou saindo da minha mãe! Não foi! Foi mais bonzinho! Super! Eu estou respirando, gente! Galerinha! Antes de continuar o jogo... Comenta! Compartilha o vídeo! Curtuca! Já deixa o seu joinha! Vai ter volta! Deixa eu te ajudar aqui! Carol! Ai, ai, ai! Agora vocês vão ver também! Em que ano o Fábio veio pra São Paulo? O mundo é redondo, né, Carol? Deixa eu contar! Espera! Tem tempo! Tem tempo! Não tem? Dez! Nove! Oito! Sete! Noventa e sete! Como você sabe? Eu pensei que era... Nossa! Eu não fui tão branco! Eu queria amarrar meu cabelo antes! É muito difícil! Vamos pra próxima! Vamos pra próxima! Estou vendo que alguém aqui tem um espírito esportivo! Gente, eu não estou ouvindo no meu ouvido esquerdo! Só pra contar! Tá! Eu não estou ouvindo! Tá! Surda! No meu ouvido! Vai! Faz uma... Eu quero dar nele agora! Tá me dando rato que ele tá rindo! Eu tô com o Fábio vai na próxima! Noventa e oito, amor! Errou por um! Vamos lá, Fábio! Nossa! Foi... Olha a minha cara, amiga! Eu não sabia! Eu tava despreparada! Nome do colégio da Carol! Passa a raiva pra ele! Não dá em mim! É... O que deu? Poxo verde! Acertou? Acertou! Ai, só dá em mim! Ai! Ai! Não, Carol! Ai, desculpa! Desculpa! Fui de leve, Mori! Fui de leve! Eu não estou ouvindo do meu ouvido esquerdo! É direito! A dúvida é muito ruim! A dúvida é o pior! Ai, meu Deus! Gente, eu vou sair limpo, ó! Vai ter volta, Carol! Carol, não deixa ele embora limpo! Fábio! Qual foi o ano? Galerinha, pra quem tá assistindo aí, a Carol Trentini é uma das maiores modelos brasileiras, já fez capa de Vogue América, já fez tudo que vocês imaginam! Eu quero saber a data do primeiro editorial, o ano do primeiro editorial que ela fez pra Vogue América! Não que eu fiz, que foi publicado! É! Tá com gosto! É! Nove! Oito! Sete! Seis! Dois mil e... Acabou! Dois mil e quatro! Ai, que ódio! É? Que ódio! É? Não! É! É dois mil e quatro! Eu chutei! Essa eu chutei! Ele acertei! Sem graça! Não, não, não! Ai, não, gente! Eu tô gostando! Peraí! Eu que choro agora é isso? Não! E mim, né? É nele! É! É mim! É ele! É ele! Eu tô devagarzinho! Eu tô devagarzinho! Filha da mãe! Acho que ele tá pior que eu! Vocês dois faziam coral quando vocês eram pequenos, então você entende o negócio de coral. Eu fiquei sabendo aqui hoje que uma pessoa pode ser quatro coisas no coral. Quais são as quatro? Quais são as vozes? Quais são as vozes? Não! Soprano! Ventano! Igual! Vai dar chance pra ela! Qual era a voz do Fábio? É! Fala as opções! É melhor falar as opções! Olha o meu estado! Fala! Fala as opções! Soprano! Ventano! Qual que é? Tenor ou baixo? Tenor ou baixo? Putz! É... Tenor! Tenor? Tenor! É! Não! Se acertou, era em mim! Opa! Ele! Mas ele não acertou! Ele que não acertou! Eu amo a Carol! Eu tô amando esse jogo! Gente, mas ele errou! Quando eu errei, eu levei! Mas quando ele acerta... Eu que... Quanto que ele leva, gente? Então... É você que acertou a resposta! Daí eu que ia levar! Mas e quando? Qual é a chance de ele levar? Quando ele erra as tuas perguntas! É! Não! Você que acertou a dele! Eu que acertou a minha! Ai, amor! Galerinha! Última pergunta de cada um! Por favor, deixa o like, comenta, compartilha! Último... Carol! O que? Sua vez de responder do Fábio! Não, do Fábio! Sua vez de responder da Carol! O maior mico que a Carol já passou! Na minha vida profissional! Ou o pessoal também! Porque é um mico daquele! Ah, peraí! Ah, eu acho que eu sei! Qual? Será que é esse? Se não for esse eu vou falar uma palavra! É, não! Não fala! Não! Não! Fala uma palavra! Se não for esse eu vou fazer segredo, sabe? Fala uma palavra, então! É... Teve uma história... Tem pior que isso! Não, é... A história de um cara? É! É só poder tomar uma tortada com gosto! Conta a história, Carol! Não! Não vou contar! Num trabalho! Num trabalho! Que eu confundi! Porque ela confundiu o cara! Tava lá o dia inteiro trabalhando com ela! E ela falou no final do trabalho assim! Ah, então! E o que que teu marido faz? Eu tava falando! Não, eu não sou! É minha esposa! Não, eu já... Já trabalhei muito esse terapeuta pra me... Pra você, hétero, que parece gay! Fique mais masculino! Não, isso tá certo todas! Ainda bem que eu dei a torta nele! Porque se não... Eu falei que eu ia sair limpo! Eu falei que eu ia sair limpo! Eu falei que eu ia sair limpo! Quer dizer... Eu iria, né? Sair limpo! Você tem a última pra você! Primeira capa de Vogue que o Fabio fez... Foi com qual modelo? É uma que eu adoro! Ai, tu adora toda! Por isso que eu falei! Porque guerra é guerra! Entre duas! Mas eu acho que foi Adriana Lima! Filha da... Falou, galera! Falou, galera! Falou, galera! Tchau, tchau!